Estas miúdas, atenção, estas miúdas, elas estão-me sempre a preparar qualquer coisa. Deixa eu lá ver o que é que vem aí. Só que, ai, elas são tão teimosas, teimosas, são teimosas. Elas trazem sempre qualquer coisa para me chatear e é sempre nesta parte de espetáculo. Deixa eu ver o que é que elas trazem hoje. Ai, já vi. Hoje trazem leite. Pois, estas miúdas sabem que eu não gosto de leite. Mas elas são tão teimosas, tão teimosas. Por isso é que eu costumo dizer que a mulher é o chamado de sexo oposto. Tudo o que os homens dizem, elas fazem sempre ao contrário. É tal e qual. E então elas trazem sempre leite para quê? Que é para me enervar. Porque elas sabem que eu odeio, odeio leite. Tu sabes disso, Luzardo. Porquê que eu odeio leite? Lá vou ter que contar outra vez ao pessoal. Eu vou explicar. A dada altura da minha vida, eu casei e depois emigrei. Porque isto está um bocadinho mal financeiramente. E tive que emigrar para o estrangeiro. Ora, a dada altura, a minha mulher, naquela fase que eu emigrei, a minha mulher engravidou. Mas eu nunca vi o meu filho. Já vi o meu filho. Já tinha pai há alguns 5 ou 6 anos de idade. Quando eu regresso do estrangeiro, todo contente, que as malas, chegue a casa e tal, para viver o meu filho, é pá, chegue a casa, qual o meu espanto, que vejo que o meu filho era mulatinho, pretinho mesmo, pá, pretinho. E eu disse, ó meu amor, então como é que isto é feito? Então se eu sou todo branquinho, como é que o rapaz pode ser pretinho? Pá, ó meu amor, eu vou-te explicar. Isto é assim. Quando o menino nasceu, eu não tinha leite para dar ao menino. Então, esta senhora que é africana, aqui ao lado, ofereceu-se para dar a maminha ao menino. Ora, o menino tanto mamou na maminha africana, foi escurecendo, escurecendo, escurecendo. Olha, ficou assim todo pretinho. E eu disse assim, ah, agora é que eu já estou a perceber. Então isso aconteceu comigo, de certeza. Quando eu era pequenino, a minha mãe também não tinha leite para me dar. Andei muito tempo a mamar nas tetas de uma vaca. Por causa disso é que eu devo ter este ganda par da corres. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. E eu não estava lá. Eu não estava lá. Vai lá, vai. Mãos amigos, por isso é que eu digo, o leitinho é todo para tirar da frente. Tirem-me o leitinho todo da frente. Abaixo, bovinhos, já vem embora. Alegria. Deixe-te lá, deixe-te lá. Vem embora. Vai em cima. Está bonito. De manhã ao acordar, não dispenso o cafezinho. Mas a mulher diz-me logo, tens de beber é leitinho. Diz que tem calorias, para os ossos é divinar. Mas ter leite à minha frente, até o dia me corre mal. Ai, tira-me o leite da frente. Já te disse, não aprecio. Seja lata ou empacote, seja quente ou seja frio. Ai, tira-me o leite da frente. Tira-me o leite da frente. Tira-me o leite da frente. Que eu não posso nem cheirar. Tira-me o leite da frente. Tira-me o leite da frente. Ai, tira-me o leite da frente. Porque o leite nem pensarei. Ai, tira-me o leite da frente. Mais bolinhas, choro, sai! Bebo água, bebo vinho, até provo água ardente. Mas, por favor, o leitinho, tirem-me todo da frente. Comer leite eu não consigo, nem sequer o posso ver. Mas a minha mulher dói. Coelha de leite a beber. Ai, tira-me o leite da frente. Já te disse, não aprecio. Seja lata ou empacote, seja quente ou seja frio. Tira-me o leite da frente. Ai, tira-me o leite da frente. Tira-me o leite da frente. Que eu não posso nem cheirar. Tira-me o leite da frente. 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 Porque o leite nem pensar. Quero ouvir assim. Tira-me o leite. Olha lá. Tira-me o leite. Ai, tira-me o leite da frente. Que eu não posso nem cheirar. Tira-me o leite da frente. Tira-me o leite da frente. Tira-me o leite da frente. Porque o leite nem pensar. Tira-me o leite da frente. Tira-me o leite da frente. Tira-me o leite da frente. Que eu não posso nem cheirar Tirei-me o leite da frente Ai, tirei-me o leite da frente Tirei-me o leite da frente Ai, leite nem pensar Não